Alegria era o que faltava em mim Com a esperança larga eu já encontrei Que já sendo aquele eterno pra jantar Não te quero ver para nunca mais Alegria era o que faltava em mim Com a esperança larga eu já encontrei Carlinhos de mim e beijos de paz Não te quero ver para nunca mais Eu tenho que seu peito me abraça Tudo isso me faz Que lá eu acredita Já que tu não é sincera Eu vou te abandonar Luz e a alegria Alegria era o que faltava em mim Com a esperança larga eu já encontrei Alegria é o que faltava em mim Com a esperança larga eu já encontrei 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 Porque quem sei para ninguém vê Porque eu sei não vê O pranto do meu coração Se eu perdi com este amor, talvez, não obrejei, se eu disser, não sei. Depois de derramada, ainda estou buscando, tornei alegre em toda ação. Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre. Quem me vê sorrindo é por consolação, porque sempre, não sei, nem ver, o pranto do meu coração. Compreendi o erro de toda a humanidade, uns choram por prazer e outros com saudade. Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei, todo o pranto esconderei. Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sempre eu tenho, para ninguém ver, o pranto do meu coração. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente isso favor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, já natureza sorrindo, fingindo, fingindo. Alvorada, alvorada, tá no mundo que beleza Ninguém chora e não há certeza, ninguém sente de favor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorriu, xingindo, xingindo Você também me leva a alvorada Quando o pego embugnado, os carinhos tão sem vida E nessa é bem pouco, faz de nada, tem que ir assim jogando A estrada ferida, alvorada, alvorada, tá no mundo que beleza Ninguém chora e não há certeza, ninguém sente de favor E tá boa mulata, e tá boa E tá boa E tá boa mulata, e tá boa 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 O filho que é meu E tá boa 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 Essa boa bolata, essa boa O filho que é meu, que é meu e que é dela Que é bensar com ela de tanto chorar O rio tá seco, o sol não vem não Voltemos pra casa, chamando o rodão Essa boa bolata, essa boa Essa boa bolata, essa boa Essa boa bolata, essa boa Ali dentro da... Se você tiver trazido o seu fio Eu tenho o carregador Ah, mas aí não dá Aquele outro eu tô usando Meu coração como mudado Caração pensando errado Será difícil negar Por quê? Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar As marcas dos meus desencantos Pegou, pegou Só o amor pode afagar As marcas dos meus desencantos Pegou, pegou Só o amor pode afagar Mas porém, porém É um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração balanete Era de arte Tá agraçando um pouquinho Abregar uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não se lembra Quando alguém que não se lembra Não se lembra Quando alguém que não se lembra Portela 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 O samba trazendo uma morada Meu coração conquistou Estou na minha costela Quando eu vi você passar Senti meu coração apertado Todo meu corpo tomado E alegria contado Não posso perceber aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o brilho que passou em minha vida E o meu coração me deixou levar Foi o brilho que passou em minha vida E o meu coração me deixou levar Saiá, saiá Saiá, saiá Saiá, saiá Saiá, saiá Saiá, saiá Que me ama a nostalgia carioca Vamos com tudo não festejar É vos olhos um cassino que provoca Vem cada peito uma saudade popular Como disse o poeta sobre a Lapa Em sua premissão de Marginal Foi o ponto maior do mapa Sobrou na distrito federal Bota a roleta, que lá girou Ora deu prêmio, o malandro ganhou Bota a roleta, que lá girou Ora deu prêmio, o malandro ganhou Daí pra frente, daí pra frente Foi a rua, o assunto nacional Inventou a batida E do ar, que enrolado, que enfeite Inventou a batida Transformou-se em personagem principal Tradeira, dois coroados, remachados Compre-se em grande hotel no bar que foi A lenda é fogão de ouro Do cateado Eu na cabeça De 1932 Quarta machado, a tristeza do meu bem Carmeira, carnaval, carnaval, melhor não tem Onde que ele falava Como disse Como disse o coeta Do galapa Em sua premissão de Marginal Era o ponto maior do mapa Outroa distrito federal Quando a roleta vira girou Quando a de preto o malandro ganhou Quando a roleta vira girou Quando a de preto o malandro ganhou Daí pra frente, daí pra frente Foi a outra, o assunto nacional E o joaquim rola de repente Transformou-se em personagem principal Das velhas noites coroado, rei machado Com grande hotel e oscarismo, um parque futebol É forca de ouro carteado, é o da cabeça Dezenove e trinta e dois Porta machado, a tristeza do meu bem A neguiranda, carnaval melhor não tem Porta machado, a tristeza do meu bem A neguiranda, carnaval melhor não tem A semeiranda Então vamos fechar com essa aqui Como você toca a história com uma música? A gente aprende A neguiranda, carnaval melhor não tem A sociedade no asfalto do povo que assiste do alto Só acontece sambista Quando a humildade é sincera A banda, banda, banda daqui Brata da casa, que tá voando carnaval Brata daqui, brata da casa, que tá voando carnaval A princesa, princesa das minas do morro Em Tio San Bahia nascer Princesa das minas do morro Em Tio San Bahia nascer A banda, banda daqui Brata da casa, que tá voando carnaval Brata da casa, que tá voando carnaval Brata da casa, que tá voando carnaval Muito bom, minha mão tá doendo É lindo Hoje eu não quero chorar Hoje eu não quero chorar Deixei a tristeza lá fora Mandei a saudade esperar Lá, 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 lá Hoje eu não quero chorar Quem quiser que sofre em meu lugar Lá, 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 lá Quero me abogar e ser bem vinda Quando eu vi o primeiro caminho tocar Quero ver milhões de colombinas A dançar Quero ver você na multidão Quero ver você na multidão Lá, 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 lá Deixei a tristeza lá fora Mandei a saudade esperar Lá, 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 lá Hoje eu não quero chorar Lá, 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 lá Quem quiser que sofre em meu lugar Lá, 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 lá Lá, 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 lá em Serpentina Lá, 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 lá Quero ver de mão em mão Quero ver a pena multidão Lá, 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 lá Apesar de você Amanhã vai te ser Outro dia Essa música é difícil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você não via O que faz é que Quando caroci Vem, tá Água nova brotando E a gente se amando Vem, tá Quando vai puxar uma música Tem que saber cantar Você vai ter certeza Vou brigar Tudo, tudo Todo esse amor Estrondido De samba Faz o seguinte Eu tiro o seu Eu tiro o meu E põe o seu Eu carrego a bateria Que tá aqui O meu tá carregado Olha tem a fineza De desinventar Você vai